O que está acontecendo? O que foram te falar? Faz tempo não tô entendendo Tá complicado decifrar Cê chega com pedra nas mãos Há pouco queria agamar Você sempre faz confusão Me diz que quase você está Cê é de lua E a culpa é sua Nem continua Com esse seu humor não dá Cê é de lua E a culpa é sua Nem continua Com esse seu humor não dá Pra ficar Se inscreve no canal do Ismael Deixe o seu like Compartilha E ative as notificações